E aí meus queridos, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, e para quem não me conhece eu sou o Vandinho, moro no Japão e meus queridos é o seguinte, hoje é domingueira, agora vocês viram aí 8h40 da matina, estou partindo para G Styling Custom Shop, sim do meu amigo André, por quê? Porque estou levando o Dinizinho, sim, estou dentro do Dinizinho aqui, para fazer a higienização interna, isso mesmo, hoje a gente vai dar aquele talentaço dentro dele, né, porque o Dinizinho do Vandinho merece, né, então a dona Rafa está viajando, ela viajou sexta-feira, então passei dois dias, quer dizer, estou dois dias longe do meu bebinho, pensa numa saudade, não consigo ficar longe dele, né, eu fico em casa, eu fico inquieto, Quando ele está em casa você não para, mas quando ele não está, já faz muita, muita, muita falta mesmo o silêncio, então eu vou estar partindo agora, lá para G Styling, não tomei café da manhã, não sei se eu vou tomar no caminho, ou se eu vou tomar em algum lugar, se eu vou tomar no caminho ou vou tomar em algum lugar, e se eu vou tomar no café da manhã hoje, aonde é eu não sei, estou falando assim porque eu estou com sono, né, teve interrogando ontem, fui dormir já era 3h e pouco da matina, acordei 7h30, estou participando de um leilão, quer dizer, estou em um leilão, comprando os para-choque do Jimmy, isso mesmo, então quando sair esse vídeo, provavelmente eu já vou ter comprado os para-choque, né, se deu certo, né, quero agradecer ao Naka, né, que é o Naka 59, ele que está, ele que tem a conta lá no leilão da Yahoo e ele que está comprando para mim, então o link do Naka na descrição, quem não conhece o canal do Naka, é um YouTube aqui do Japão, parceiraço meu sempre fortalecendo, quero agradecer aqui também o Pirapura pela camiseta, top demais, né, o Fabio Zuc aí mandou para a gente a camiseta do Pirapura, e agora vamos partir para lá, porque senão vai, vai chegar atrasado, o Jimmyzinho do Vandinho está como, ó, esse Jimmyzinho aqui é completo, completo por dentro, velho, completo por dentro, muito top, 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 logo depois vai ter um review filé, carrinho limpo, né, aí dá para mostrar com gosto, vamos partir lá agora, escuta o barulho do Bruto, Ah, danado, retrovisor retrátil, toma, toma, aqui sim, vamos que vamos, trouxe o cabo aqui, porque eu vou carregando a câmera, e é isso, e a nave está como, não precisa da nave, minha querida, é o seu caminho, meus queridos, já estou aqui na Geistral, dá uma olhada no sapeco ali, rapaz, pensa no Jimmy que ficou top, top, mano, esses pneus eu achei que ia fazer barulho quando anda no asfalto e não faz não, eu vou ver se vai ter como o cara dar um talento no meu farol, ó, vou ver se dá para ele fazer, porque o farol não ficou bom não, você é louco, e os caras estão como, só arrancando as navezeiras daí, ó, carro desse aqui é uma nota, minha nossa, cara, chega já daquele jeito, deixa eu te falar, essa camiseta já não está cabendo, hein, para rasgar a manga, caraca, será que estava sujo? Olha aí o Carlos correndo, minha mão, caralho, inspirei essa porra, aí galera, olha o talento, acabamento no pincelzinho, vai vendo, e já deu uma diferença no teto aqui, ó, gigante, gigante mesmo, se liga, ó, essa parte aqui já está limpa, e a parte de lá ele não fez nada ainda, olha o contraste que deu, você é doido, mano, você é doido, vai ficar show, olha aí a situação, naquele talento monstro, você entendeu? entendeu? A parte que ele está falando agora, tirar a parte do grosso, é mais embaçado, depois vai que vai, e parecia que não, mas estava sujo, hein, olha aí, olha o carro do preto subindo, agora vai ficar zero, né, Marcão? Pode sentar sem medo, né? Agora pode. Meus queridos, eu passei aquela paradinha aí, ó, pensa no trabalho que está dando para o Marcão, está sofrendo para tirar, ele falou que vira tipo um verniz, para tirar depois é tenso, né, mas a maquininha dele aí faz o nome também, viu, para tentar fazer essas paradas aí, fui querer tentar fazer, Marcão, fudi tudo o negócio, tomando banho, eu liguei para o Baiano, aí o Baiano falou, não, ele vai ter vaga aí só daqui dois meses, Falei, é, e eu vendo aquele paninho brilhando, falei, ah, esse paninho vai resolver a minha vida, se fodeu foi mais, ferrou tudo, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver aí o risco, mas tem uns par de risco, e agora o Marcão vai fazer a mágica acontecer daqui um pouco, meus queridos, se liga, ah, acaba que inventou isso aí, eu vou falar para você, viu, cabuloso, Olha lá, rapaz, olha aí, olha aí vendo, não, passei o produtinho ali, lascou tudo, falei, o que? Marcão vai dar um jeito nesse trem, galera, vai comprar o farol novo, 18, 24 contos, É melhor fazer isso, já dura mais uns anos, né? Pior que aquela vez nós fez, ô, Marcão, ficou um ano que eu fiquei com o carro e a mesma coisa, É, mano, ele demora, tem que cuidar também, É, que lá em casa a garagem coberta não pega sol, né, mas mesmo assim, Farolzão zerado, tá ligado? Marcão deu um talento até nos pneus aqui, ó, lavou por fora, limpou por dentro, Ah, se liga como ficou aqui, vai vendo, ah, danado, resolveu meu problema do teto que estava incomodando, Limpou demais, ficou zero, 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 você está ligado que o Vandinha é enjoado, né? Agora a gente vai partir embora porque quero dormir. Estamos aqui numa missão, o Diminzinho está quase, quase, quase pronto, E agora eu vou colocar essa mangueira aqui, ó, que, o que que acontece? O Diminzinho, no diferencial traseiro e dianteiro, ele tem um respiro aqui, ó, Na verdade, vai uma tampinha aí, só que quando a gente anda na água, Essa tampinha, é, entra água pela essa tampinha que é o respiro, que é pra entrar ar, E aí acaba contaminando o óleo do diferencial com água, certo? Então, é, eu aprendi que pra você poder andar na água, na lama, assim, Não ter perigo de sujar o óleo, você tem que colocar uma mangueira Pra fazer o respiro sair o mais alto possível, ou seja, eu vou deixar aqui no nível da mangueira do tanque, tá? Então agora eu vou medir com essa mangueira que eu comprei, já apertei ali com a braçadeira, E eu vou fazer, na verdade, eu tô fazendo por conta de uma adaptação, Existe já a mangueira própria, só que sai caro, ó, Custa sete mil e pouco, né, ienes, setenta dólar, Sendo que aqui eu vou tá gastando três dólar pra tá fazendo, mais ou menos, Três dólar não, é, sete dólar. Então, eu vou medir aqui certinho, e vou cortar, Aí eu vou fazer a cabeça que respira, E aí depois a gente vai prender com as presilhas aí. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. De mizinho foi feita a higienização dentro, Ontem tá zero, 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 o carro ficou zero, zero, zero. Falta aí eu passar os produtinhos pra, né, pra dar os brilhos, E também falta aí eu, deixa eu pegar isso aqui, Isso aqui, e falta aí eu pegar e colocar o meu cheirinho aí dentro. Aí já era, a parte de dentro tá zero bala. Tudo trocado. Mas vamos lá, vamos medir aqui pra me cortar essas mangueiras. Meus queridos, eu já puxei aqui, aprendi, Só que, a adaptação que eu vou fazer aqui, A pecinha que eu comprei não deu certo. Porque na verdade, precisava ser mangueira, É, 12, e essa mangueira é, Não, precisava ser mangueira 10, Essa mangueira é 14, Então eu vou ter que comprar um pouco menor. Então eu já deixei puxado aqui também, Estalado e apertado. Só que não vai tá dando pra mim tá finalizando também, Porque o suspiro da ponta, O suspiro da ponta não vai dar dano pra mim finalizar hoje, Então eu vou deixar tampado aqui. Né, se liga o farolzão como é que ficou. Hã, zerado. É, a gente tá, Tô procurando, né, Um para-choque novo pra comprar. Tentei comprar um ontem no leilão, Não deu certo. Né, eu vou tentar comprar de novo o outro, Vamos ver se vai rolar. Se liga a mangueira azul aí, Eu comprei azul mesmo, Pra destacar, né, Porque mais pra frente, As mangueiras aqui do Jimmy, Do motor, Eu vou colocar tudo azul. Conforme for dando problema, A gente vai trocando e colocando azul, entendeu? Então é isso, meus queridos. Meus queridos, Hoje já é outro dia, ó, Cheguei do trabalho, Passei lá no Viva Home com o meu amigo Rodela, E consegui catar essa pecinha branca aqui, ó. Aí agora, essa cabecinha, Que tava lá embaixo, Ela vai aqui, Coloca a molinha, Cabecinha, encaixa certinho, E já era. E agora ela vai ficar presa aqui em cima, Eu vou prender com a borboleta, Ela vai ficar aqui em cima, Presa. Né, Então se entrar o carro na água até aí, Já vai tá na altura da metade da porta pra cima. Ou seja, Do jeito, O carro já vai tá inundado da água. Então não tem perigo. Então a gente vai prender aqui, Já que eu mostro pra vocês. Meus queridos, Finalizei aqui também, ó. Agora a outra fica aqui, Né, Com a cabecinha do respiro aqui. Top. Né, É parafusado ali embaixo, ó. Ela sobe pra dentro, Agora eu respiro. Agora eu vou apertar aqui um pouquinho, Parafuso na direção, E dar uma conferida nos outros, Parafusos na direção aí também, Pra ver se tudo ok. E aí eu vou colocar o cheirinho no carro, E aí tá finalizado, Finalizado o Jimizinho do Vandinho. Aí só vai ficar esperando, Eu amanhã eu vou ir lá testar ele. Aí se der, Tiver tudo ok. Eu tô tentando comprar o para-choque traseiro. Vou tentar comprar um para-choque traseiro, Porque esse aqui, Eu cortei, né. Eu aqui adaptei aí e tal. Mas é, O Jimizinho tá tão bonito, Tá merecendo os para-choques, Original top. Aqui finalizei, Já regulei o que eu precisava regular na direção. Bebinho acordou. Agora o papai vai colocar o cheirinho no carro, Né filho? Pra quem acompanha o canal tá ligado, Que eu gosto desse cheirinho aqui ó. Então vai três cheirinhos desse aí, Pra ficar com o cheiro do papai, Né filho? Cheiro do papai. Bebinho não precisa de chinelinho mais não. Ai eu ando descalço mamãe, Meu pé é forte. Olha o ajudante aí, Já vai trabalhar né. E dá o papai. Oi. Oi. Vou colocar o cheiro lá dentro então. O carrinho tá como? Preparado pra aventurar. Né filho? Tamo preparado. Coloquei aqui, Adesivão, Família Taniguti, Adesivo Fábio Zucchi, Adesivo Vandinho, Neil Sheridan da, Estúdio Estatua. E aqui, O símbolo do Jimizinho aí. Né? Se liga aí como é que tá a situação. Amanhã a gente vai aventurar. Né meu filho? Vai sim. Joia? Vai joia papai. Joia. Não, assim, Esse. Touch, Então faz touch, Touch. Yes. Yes. JovemSjubo Zucchi, Aqui. Tchau.